Boa noite! Oi, boa noite, Gabriel. Tudo bem? Tudo certo. Que alegria estar aqui com você. Finalmente deu também. Nossa, muito honrada pelo convite aí. O trabalho eu admiro muito e achado muito bacana. Todo o conteúdo que você vem produzindo. E o que você vem entregando para as empresas, né? Que faz todo sentido aí. Ah, que bacana. Estratégia para esse momento que a gente precisa muito, né? Exatamente. Até que enfim a gente conseguiu marcar esse encontro. Já faz alguns meses que a gente está organizando as nossas agendas. Para poder trazer uma mensagem positiva aqui para as pessoas. Trazer uma mensagem positiva aqui. Contando um pouco do seu trabalho. Contando um pouco sobre esse tema tão importante. Você consegue me ver bem? Está me ouvindo bem? Tudo certo? Super. E o meu está tudo certo aqui também? Certinho, certinho. Ah, então quero agradecer já de coração o seu tempo e disponibilidade para estar aqui com a gente. Para te bater esse papo. Obrigado mesmo. Eu sou muito grato, viu? Imagina, eu que agradeço aqui. Para mim é uma grande honra estar aqui podendo falar desse assunto linkado à espiritualidade. Que para mim é a nossa força maior, né? E aqui a Rugênia que está entrando agora. Ela é a minha grande mentora nesse assunto. Eu fiz MBA com ela. Ontem à noite eu postei a nossa live. Ela entrou em contato comigo. Me interessa muito sobre isso. Ela falou que interessante essa proposta. Ela entrou na tua página. Achou muito legal. Ela realmente é uma profissional muito experiente há muito tempo no mercado. Ela tem uma luz, uma visão muito diferenciada das empresas. Então ela foi a grande alicerce em toda essa minha construção e me incentivar e eu seguir minha carreira. Ah, que bacana. Eu recebi a mensagem da Rugênia ontem. Querida, conversamos um pouco aqui no Instagram. Adorei conhecer você também. Espero que a gente possa aí conversar mais profundamente. Conhecer o seu trabalho também. Que a gente possa aí compartilhar juntos, né? Nessa jornada de levar luz, levar amor. Espiritualidade para as empresas. Então que bacana que veio através de você. Eu não conhecia. Ela mandou mensagem ontem. Foi muito bacana mesmo. Ah, legal. Com certeza vocês vão ter muito em comum ali. É, que bacana. Isabela, uma das primeiras perguntas que eu faço para os convidados aqui é para você contar um pouquinho para a gente o que você acredita. Qual grande causa você dissemina. O que você acredita da vida, dos negócios, das empresas. Conta um pouquinho para a gente de você. Então, eu vou contar um pouquinho da onde surgiu, assim, da minha faculdade. Mas, assim, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu não sabia que área eu queria seguir. Aí, quando eu estudando, a gente estuda muito História, né? No Direito. Estudando a História, a questão das leis, né? Vendo o reflexo da nossa sociedade. O que a gente vem vivendo. E coisas que a gente vive hoje. Não faz mais sentido viver, mas vem aquela herança. Aquele comportamento enraizado. E gerando reflexos. E gerando os problemas que a gente poderia já ter superado. Eu falei, eu quero trabalhar com isso. E daí, com o Direito do Trabalho. Eu gostava muito da área criminal, porque entendia o comportamento humano. Mas, quando eu vi o Direito do Trabalho, eu não conseguia entender por que que empregados e empregadores não conseguiam se olhar e caminhar na mesma direção. Sendo que são forças complementares. Um precisa do outro. E daí, aquela visão do protecionismo do empregado excessivo, muitas vezes, que chega a limitar até a vontade dele. A atuação dele. E a da empresa. Aquela relação de desconfiança. Eu falei, não, a gente tem que mudar isso aí, porque não está certo. E há um novo jeito de trabalhar. Tanto que eu já tinha muita doutrina japonesa. Naquela época, eu fiz a monografia na faculdade sobre transformação cultural através do ambiente de trabalho. Ainda tinha pouca coisa. A gente está começando, já faz alguns aninhos. Estão falando em questão de 2003, 2004. Então, eu já tinha mais essa doutrina. E lá, naquela época, eu falei, não. Então, eu preciso entender o mercado de trabalho. Experimentando ele. Então, minhas decisões profissionais sempre foram voltadas a tirar experiência para entender essa relação empregado-empregador. e tentar transmutar isso, trabalhar, interferir para um novo modelo. Uma nova forma de consciência dentro do ambiente corporativo. Porque tanto o empregado ali, naquela condição dele, ele pode evoluir com as regras que ele tem, pelo ambiente corporativo que ele está inserido, como ele pode regredir os seus valores. Pela necessidade humana de ter o teu sustento, a tua renda, você se transforma ali, se molda pelo meio. Então, é nesse ponto que eu sempre quis trabalhar. Daí, eu fui. Eu tive sorte, né? De ter uma certa segurança. Podem dizer que meus pais me deram para eu arriscar no mercado. Então, eu tive empresa de consultoria, de RH, junto com o escritório. Fui tendo uma experiência de acordo com o que eu achava que aquilo fosse me agregar valor para tratar a solução. E dentro do escritório da advocacia, eu sempre falei, meus clientes não devem ter ação trabalhista. Porque é uma coisa que não gera valor para eles. Embora, até antes da reforma trabalhista, estou falando de 2017, os clientes que vinham eram, a maioria, aqueles que tinham processo. Vinham pelo processo. Só que junto com a minha entrega, eu colocava treinamentos para a liderança, estruturação de RH, da costura. Eu fechava junto com o pacote. Porque, eu vou falar assim, ele só vai conseguir enxergar valor quando eu conseguir mexer na estrutura dele, que vai reduzir o número do processo. Porque se eu não mexer ali nas pessoas, vai continuar a vir no processo. Porque processo, né? Até eu fiz o MBA com a Rogênia, em vez de gestão do valor humano dos negócios. Eu conheci ela no meu MBA. Sei lá, que eu nem lembro. Não sou muito boa para dar. Enfim. E a matéria ali, do trabalho de conclusão, eu fiz um levantamento dos processos, os motivos que levavam as pessoas a entrarem com os processos contra as empresas, né? E deu assim, 93%, mais precisamente, foram por questões de estímulos de vingança, de emoção, atrelada à emoção, não à questão econômica. Então, a gente tem que ter essa questão da comunicação, enfim, trabalhar esses pontos. E eu também atuo na área criminal ali. Depois, em 2010, eu comecei a atuar na parte de investigação, produção de documentos trabalhistas, que tem impacto na área criminal, alguma coisa assim. Em parceria com o escritório criminalista. E aí, em 2013, veio a lei anticorrupção, que eu comecei a atuar também com o compliance. Dá treinamento, porque eu já dava muito treinamento de relações trabalhistas, eu comecei a dar treinamento de compliance. E o que é o compliance, né? O principal objetivo dele é eu ter o comportamento íntegro das pessoas dentro do ambiente corporativo. E esse comportamento, ele vem da auto-administração, em todos os níveis. Da início, eu tenho pilares, né? Que práticas de gestão, que vêm fortalecer o propósito, que vêm trabalhar a cultura, mecanismos de controle, enfim, que eu tenho que mexer para as regras precisam existir para ter o comportamento. Se eu tenho o comportamento, eu nem precisaria da regra. E é muito interessante que, nesse contexto do compliance, eu tenho um afastamento do Estado, da insurgência dentro da organização, mas ela pode se reorganizar de uma forma que o que ela determinar como lei, dentro dela, também tem força de lei. Então, já era uma auto-obrigação. Que é um processo de amadurecimento, uma gestão mais refinada, que vem devagarinho crescendo. Daí teve a Lava Jato, que daí deu mais um reforço para essa atuação em compliance. E, por volta lá de 2017, 2018, sei lá, eu comecei a trabalhar junto, através da OB, eu conheci a Agenda 2030, e os Objetivos de Envolvimento Sustentável, da ONU. E daí eu trouxe também, junto, para o meu trabalho. Porque ali, eu falei, ah, entendi o que eu estou fazendo, qual que é o meu papel aqui na Terra. É, que ele vem da SLCS para a empresa trabalhar com mais segurança jurídica dentro de um programa de compliance, ou uma empresa pequena, que quer fazer uma coisa diferente, uma startup hoje, né? E as pequenas empresas, que mais esse modelo, que eu, a CLT, não venha abraçar, trazer a segurança jurídica para ela atuar no mercado de acordo com a realidade dela. A gente não tem uma legislação que abraça toda a nossa realidade, a nossa sociedade evolui muito mais rápido, a legislação não consegue, então, a gente tem que suprir essa falha. E aí, um caminho que eu enxerguei para trazer essa segurança jurídica, que eu tanto buscava para os clientes, para poder inovar, é através de ir trabalhando, agindo a 20 e 30, os princípios, os 10 princípios do Pacto Global, que realmente faz a diferença e a gente consegue sair dessa instabilidade legislativa que é o nosso país e a nossa estrutura legal, que gera uma insegurança, uma trava e, enfim, um desgaste, né? Porque, se for ver, não é nada sustentável, né? Se for ver, quantas horas a gente está estudando essas novas legislações, essas medidas provisórias agora com a pandemia. E, mesmo assim, a gente não tem a segurança, a gente vai, um cada um, cada professor, o doutrinador está dizendo coisa diferente, vamos lá e vamos depender com os anos para o judiciário decidir? Ou vamos chamar para nós uma responsabilidade a mais com impacto global e ter essa segurança jurídica para caminhar com mais previsibilidade, mais estabilidade? Você sempre foi muito longa? Não, não, incrível, incrível. Ó, já trouxe dois pontos aí para te adentrar e aí eu vou ler dois comentários aqui que a Rogênia e o Cássio escreveu. Rogênia escreveu, Isabela foi sempre corajosa e interessada em reduzir as fontes de conflito em direção à nova síntese. E o Cássio escreveu, Isabela sempre comprometida com o que há de mais moderno no desenvolvimento mundial. Ah, que bacana. É, o Cássio é um juiz do trabalho que tem uma visão incrível também desse sistema nosso e ele traz muita questão da economia quanto o nosso direito do trabalho atual, né, é uma legislação moderna, até ele colocou tendo uma live que eu assisti dele, mas ao mesmo tempo que não trata a nossa realidade, trava. E como que nós vamos desuplar, transceder, né, essa situação? Porque no parado não dá para ficar, né? Exatamente. Ó, eu já fiz duas lives com duas advogadas trabalhistas que trabalham com constelação também. E aí, a primeira coisa que a gente começa a conversar, né, e também é o que você citou aqui, dessa vontade, né, de querer ajudar as empresas, só que trazendo um esclarecimento de que algo simples vira algo tão complexo que tem que chegar numa instância jurídica, né? Então, a que ponto realmente tem a responsabilidade da empresa, das pessoas, dos colaboradores, dos diretores, de olharem para um negócio, olhar para uma organização, uma empresa, como algo maior que está servindo a sociedade, né? Por isso que vem tão impactante, né, a agenda da ONU, vem os objetivos, para a gente poder se situar para onde o planeta está indo e como as empresas têm esse direcionamento. Não apenas ficar olhando, né, para pequenos conflitos trabalhistas e isso bloquear algo maior. Eu gosto muito dessa visão de como é que a gente começa a olhar para algo maior do que nós, né, e deixa coisas pequenas não criarem barreiras grandes para algo tão mais profundo que existe, né? E aí, como que você trouxe agora, a importância de conhecer a agenda da ONU, né, conhecer os objetivos de desenvolvimento sustentável, como é importante as empresas, até startups que estão começando a conhecer esses movimentos globais, né, Isabela? Porque tem muitas empresas que não conhecem. Eu já faço facilitações das empresas e tem muitas empresas que nem tem noção, nem tem ideia de como elas, pequenas, fazem parte de algo muito maior e elas precisam estar andando para a mesma direção, né? É, e as pequenas empresas hoje no Brasil são a grande maioria, né? A gente está falando em Curitiba, 99% das empresas são pequenas morfes, micro e pequenas empresas. Então, a grande massa trabalhadora não está nas grandes indústrias que a nossa legislação serve, está na pequena empresa. e assim como que é a pequena empresa que está gerando esse impacto. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse olhar muito lá o empregado é o suficiente da relação, a empregadora é o que está explorando. Já não é mais essa realidade, é outra. Nós temos que transcender e avançar juntos. Eu vejo assim, tem empresários que não têm mais essa visão, mas ele tem uma dificuldade de se comportar sem essa visão. Porque a estrutura legal nossa não nos permite. Então, conhecer é uma forma de avançar para você ver uma nova forma de produzir, de agir, de se organizar como instituição. Talvez um dos primeiros passos, Isabela, de conhecer o que está acontecendo além da minha empresa, além da minha comunidade, além do meu espaço que eu conheço aqui ou até do país, mas o que o planeta está querendo fazer e quais são as diretrizes que a gente pode seguir em vez de ficar apenas presos a esses pequenos desconhecimentos de não saber realmente. E aí, como a gente pode disseminar e levar essa mensagem desses temas imprescindíveis. E aí, que bacana que a primeira vez que a gente conversou você já citou as ODS e eu falei, meu Deus, que incrível uma pessoa disseminando isso, ajudando as empresas com treinamentos, com direcionamento, consultoria, porque a gente precisa levar essa mensagem, né? Talvez um dos primeiros passos, né? É, e os advogados, até que a OAB do Paraná foi a primeira OAB a aderir ao Pacto Global, foi em 2016, e ela vem fazendo um trabalho de conscientização e campanha dentro da OAB mesmo, da instituição, com os advogados, bem forte, porque o advogado ele é um vetor de boas práticas na sociedade, nas empresas, então ele vai orientar e quando ele tem esse conhecimento ele consegue levar muito estratégico, tem um poder de persuasão maior do que outros funcionais, vamos dizer assim, né? Então, até a gente fez um trabalho dentro da OAB de conscientização de todos os tribunais, todos os tribunais do Paraná já aderiram ao Pacto Global. Que legal! Aí isso vai descendo para as decisões judiciais. Hoje eu já tive, eu tenho uns dois casos que eu consegui manter decisões a favor da empresa com base em preceitos internacionais. então é uma coisa que está vindo cada vez mais e veio para ficar, não tem? E hoje a pandemia veio mostrar que a gente precisa, somos todos uns, estamos conectados e precisamos de um novo modelo para agir de forma mais ágil, mais complexa e de impacto. que bacana ver essa mudança acontecendo, né Isabela? Eu gosto de falar que a gente tem uma dádiva muito grande de estar aqui presenciando essa transformação, presenciando essa transição de pensamento das pessoas, de pensamento das empresas, dos órgãos públicos, do governo, do planeta, a gente está aqui presenciando algo muito importante, muito bacana para as futuras gerações. Que bacana que já existem empresas disseminando isso, até os órgãos públicos, como você citou. Ó, tem duas perguntas da Rugênia aqui, ó, para você. Como mensurar o impacto da justiça e direito do trabalho no engajamento das pessoas nos organismos empresariais? Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar à pergunta dela. Como mensurar o impacto da justiça? Eu acho que como que a importância desses órgãos públicos, né, terem essa consciência e como isso já vai impactar os órgãos, né, empresariais? É, porque a justiça, hoje, como é que é? A legislação funciona, né? Eu tenho uma lei, principalmente essas leis novas ainda, a gente não tem a segurança de como elas vão ser recebidas pelo judiciário, porque antes da lei eu tenho princípios que eu tenho que atender. Então, tem uns que podem ser prejudicados, algum princípio que possa essa lei perder uma força, vamos dizer assim. Então, a gente depende muito de uma confirmação do nosso judiciário aqui no Brasil pelo nosso sistema jurídico trabalhista, né? Trabalhista não, legal do Brasil inteiro. Então, eu tenho essa insegurança por natureza. E quando, o engajamento das pessoas, e quando eu tenho uma empresa se comunicando que ela, além do que ela faz, ela trouxe a boa fé para a relação dela, isso é muito importante e cada vez mais e dentro desse momento legal que a gente vê um afastamento do Estado no controle da legislação, das práticas que pode e não pode, por conta de ser um movimento internacional e o Estado perceber que ele não consegue controlar tudo, que a sociedade é mais rápida, então ele está tomando essa consciência e afastando. A empresa, ela tem essa possibilidade e maior flexibilidade para ela criar suas regras e trabalhar o engajamento das pessoas. E isso, no futuro, se tiver uma demanda judicial que venha questionar aquela relação, existe entre empregado e empregador, se teve boa fé, não teve, se tem ilegalidade ou não, vai ser levada em conta e avaliada pelo judiciário. Aí ali, no caso, se ele entender que está dentro dos parâmetros internacionais, dos princípios da dignidade do trabalho, ele vai conseguir manter. aqui um caso prático que eu posso dar para vocês, uma justa causa que a gente aplicou, uma transportadora que eu atendo e ela tem como prática mesmo só mandar embora por justa causa. Mas é porque ela não manda embora os funcionários, não é aquela força justa causa, é a cultura da empresa é mandar embora por justa causa porque a relação esgotou, infelizmente, não teve uma maneira amigável para encerrar aquele contrário de trabalho. É motorista, acontece muito, eles querem começar a fazer corpo mole para se mandar embora, enfim. Aí na audiência o reclamante o empregado falou não, essa empresa só manda embora por justa causa. Daí o advogado dele começou, olha que absurdo, o juiz, a juiz colocou a tese da defesa, não, olha aqui, estão seguindo a organização do trabalho que só vai mandar embora quando por justo motivo, que é a estabilidade do emprego, a empresa mantém os trabalhadores e mostrou todas as políticas que a empresa tem ali de capacitação e treinamento e conscientização que os empregados recebem para receber aquela obrigação instituída pelo posto de trabalho deles. Então foi muito, foi legal, essa foi a sua. E tem outras histórias assim que, nesse sentido, sabe, que vem sendo uma crescente dentro do judiciário. não foi só de um lado, não foi tentar explicar o que aconteceu para ambas as partes, mas sim como está conectado com algo maior, com uma lei, com algo que foi, digamos que, conversado globalmente e rege o que a empresa vai fazer, o que a justiça vai decidir e tudo que permeia isso. Ó, a Rogênia perguntou que os aspectos e fatores críticos para a evolução das relações é o que você acabou de falar da cultura, né, Isabela? Eu falo muito de cultura organizacional e quando está enraizado isso na cultura é o principal fator para mudar a evolução, a relação de trabalho, né? Então, aqui a gente tem um ponto que é bem complicado e triste, assim, que é a nossa questão legislativa, sabe, como que está a lei das relações de trabalho que hoje é uma legislação voltada para uma indústria e nós temos um mercado aberto, né? Então, modelos de startup, pequenas empresas, pequenos empresários que também se colocam a risco porque não estão explorando aquele trabalhador, mas eles colocam a risco e o Estado que é o explorador da relação dentro desse contexto, não o empresário, só que ele é colocado pequeno empresário como um grande empresário também, então, essa incongruência, essa falta de espaço dentro da legislação trabalhista que tem hoje para receber essas realidades diferentes é um grande problema que a gente tem e até por impacto econômico a médio e longo prazo porque essas empresas, essas startups boas estão indo para fora do país porque aqui tem essa insegurança, essa margem de insegurança que não é nada legal, então, aí é um ponto que o governo deveria olhar e tratar que nem a reforma sindical é uma coisa que a gente precisa muito porque a gente é a questão do sindicalismo, da negociação coletiva é um dos pontos que é tratado dentro dos princípios do pacto global, o princípio 3 que é apoiar a liberdade e a associação e o coletivo, essa vontade coletiva e hoje aqui no Brasil a gente tem uma questão sindical fraca, porque mudou com a reforma trabalhista ele perdeu o poder de arrecadação, aí ele se mostrou com um poder ilegítimo também porque ele não conseguiu nem entregar nada e aí que nem teve a pandemia agora os sindicatos fecharam as portas quando a empresa mais precisou os trabalhadores mais precisaram deles eles fecharam as portas então a gente tem uma necessidade de uma reorganização sindical para trabalhar isso de uma forma de um coletivo e avançar porque essa é a ideia da legislação que o Estado se afaste mas eu tenha órgãos de classes que entendam a região entendam a economia daquele negócio para regular com segurança. de uma forma mais coletiva Sim, incrível que bom que tem essas formas de ver uma nova forma de ver as questões e isso é imprescindível já que você falou do Pacto Global e da Agenda 2030 conta um pouquinho para a gente o que é isso como que você vê essa agenda como surgiu como que você vê a importância disso Então, o Pacto Global ele surgiu no ano 2000 pelo Coffee Anã com uma vontade dele, uma iniciativa de trazer as iniciativas privadas para atuar no combate às grandes malhas da sociedade ele percebeu que ele vem lá do IDH na verdade do Instituto de Desenvolvimento Humanos que foi a origem do Pacto Global o ano criou em 1990 o IDH em 98 ela passou a mensurar para ver porque ela tinha os indicadores os indicadores por si só eu não consigo intervir e trabalhar aí eles queriam saber como que a gente faz para trabalhar essas indicadoras porque tem o número consegue pequenos avanços mas e aí e daí eles levantaram se existia dinheiro no mundo para tratar o mundo de uma forma mais sustentável daí em 98 eles levantaram tem aqui os números quanto custaria para a educação básica para todos no mundo que não tinham 6 bilhões de dólares naquele ano em 98 gastou-se os Estados Unidos em cosméticos 8 bilhões de dólares e assim eles fizeram o agroestrenamento básico para todos no mundo custava 9 bilhões de dólares na Europa em sorvete naquele ano gastou-se 11 bilhões de dólares então ele viu ó dinheiro nós temos mas o que precisa é trabalhar o fluxo desse dinheiro para ele chegar a tratar os grandes males e precisamos das empresas que só os Estados sozinhos não vão conseguir aí fez lá o Pacto Global no ano 2000 junto com ele foi lançado os ODMs os objetivos do milênio não sei se você lembra que foi 2000 a 2015 8 ODMs até o Brasil recebeu teve eventos aqui no Brasil esses objetivos eles eram só para os Estados e eram metas fixas reduzir a fome reduzir a violência contra a mulher desses 8 o Brasil conseguiu trabalhar 7 só um que não conseguiu que era a violência contra a mulher o resto só conseguiu atingir os objetivos mas eram metas não era erradicação e os ODMs a iniciativa privada ela não conseguia não tinha espaço para ela trabalhar era muito para os Estados por mais que o Café não quisesse a participação da empresa ele tinha os princípios pelo Pacto Global mas através dos ODMs não tinha essa essa forma de trabalhar aí por uma provocação da iniciativa privada fechou-se o ciclo dos ODMs de 2015 vem em 2015 a publicação da Agenda 2030 que são os 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis para serem atingidos de 2015 a 2030 que são esses que a gente tem e eles são objetivos são metas cada objetivo tem as suas próprias metas e ele é muito legal porque cada estado cada país ele recebe as metas que fazem de acordo com a realidade dele porque o Brasil é uma realidade muito diferente da Suíça que tem metas diferentes então eu recebo e assim como as empresas também quando recebem se fizer adesão ao Pacto ou quiser trabalhar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis ela recebe aquilo e vê de acordo da realidade dela qual que é o que faz sentido para ela trabalhar dentro do negócio dela então é um trabalho de autoconhecimento na pessoa jurídica sim sim exatamente antes da gente continuar a Joana minha tia ela é advogada conciliadora também e ela escreveu aqui se a conciliação funciona na vaga do trabalho se o seu trabalho está nesse aspecto você trabalha mais com consultoria né eu trabalho é que o escritório atende processos eu também eu tenho três clientes que atendem processos eu tenho contas que já são antigas que vieram hoje eu estou mais na consultoria mas eu ainda tenho qual que é a pergunta dela funciona como funciona a conciliação então hoje nós temos uma ferramenta de conciliação que é excelente que vem com a reforma trabalhista que é os acordos extrajudiciais é isso aí eu posso quando eu tenho uma situação na empresa que o empregado quer se desligar enfim a empresa tem alguma verba que ficou passada mas ela quer acertar ou uma empresa quer fechar ela quer dar uma contribuição para aquele trabalhador e não quer mais ter problema eu posso fazer esse acordo fora da justiça eu vou ter o empregado representado por um advogado o empregador representado por outro esses advogados assinam essa minuta de acordo e eu distribuo para o juiz homologar agora na pandemia nem estão marcando mais audiência o juiz olha vê se não tem nenhuma fraude ali nenhum indício de uma irregularidade e dactação e o empregado não pode nunca mais reclamar contra o empregador na justiça e a empresa não tem mais aquela sombra de dois anos de poder vir com uma ação trabalhista e pagar duas vezes aquilo que já pagou então aqui vem regulamentar a casadinha que antes falava que aqueles acordos que o empregado começava queria sair da empresa a empresa não ia então vamos entrar com uma ação simulada para o juiz homologar e aí é muito legal porque antes a gente tinha um modelo que já estimulava um comportamento antiético vamos dizer assim desalinhado valores exatamente então os juizes tem um ranço em relação com isso mas agora estão perdendo cada vez mais e vendo como é uma ferramenta interessante e útil para uma relação mais transparente verdadeira então a gente tem essa possibilidade e dentro da justiça antes de começar qualquer audiência de um processo que não teve acordo prévio que o ator entrou com a ação é tentado fazer conciliação e em todas as fases do processo você pode pedir uma audiência de conciliação tentar ter um apoio de conciliação do tribunal enfim é bem reforçada a questão da conciliação sabe pelo custo que é o processo que a gente possa ter cada vez mais ferramentas e formas de tornar essas conciliações mais humanas mais humanizadas que a gente possa praticar essas formas para que não chegue a estágios muito altos eu sempre falei isso na questão quando a gente vai envolver essa visão jurídica essa visão do direito do trabalho inclusive eu falei isso na live com a Natália para que a gente possa talvez encontrar soluções além do que a gente está vendo e aí a empresa com alma traz muito isso como que a gente pode ver além e aí não chegar em instâncias absurdas de realmente ter conflitos e complicações e ter muito tempo para poder resolver alguma coisa imagina quanta carga energética quanto conflito energético uma empresa pega e cria com um colaborador com uma pessoa com uma família inteira com a sociedade com essas travas diante de tanta tanta possibilidade de resolver as coisas de maneira mais simples mas quando as pessoas acabam praticando essas ferramentas como você falou para que seja mais rápida mais eficiente mais humanizada também né exatamente é e o judiciário vem trabalhando nesse sentido também sabe preparando os conciliadores estimulando a conciliação facilitando a questão de discriminação de verbas que compensa para a empresa questão de custo é uma eles vêm tentando sim que bacana e você falou também essa parte de como a importância das empresas apoiarem nesse grande movimento quando a gente fala de capitalismo consciente eu gosto muito desse movimento também um movimento mais filosófico mais de filosofia de estrutura de como as empresas podem pensar diferente o capitalismo consciente traz essa premissa de que são as empresas as organizações que vão mudar como a sociedade evolui como as pessoas se comunicam trabalham é um grande dever das empresas e como você falou as instituições privadas são convidadas a olharem para isso disseminarem compartilharem tudo que elas querem propor então a importância dessa união não só em movimentos em prol do que a ONU traz do que os institutos globais trazem mas principalmente disseminar isso localmente nas comunidades exato isso ó Cítio Coventino aqui acredito que é o querido Sandro Ferraz escreveu assim conciliação é o melhor caminho quanto antes melhor a constelação sistêmica pode ajudar nesse caminho também com certeza a gente fala muito de constelação principalmente no direito sistêmico né Isabela você também conhece essa área como uma outra ferramenta para possibilitar essa solução essa resolução né de conflitos trabalhistas para que não chegue a estágios absurdos né sim são custos desnecessários né eu falo que o processo é um ralo de energia se puder evitar lógico tem momentos que é estratégico também você tem que saber ponderar de acordo com a tua realidade naquele momento né então se conhecer é fundamental exatamente Isabela sobre os ODS né esses objetivos que trazem princípios para a sociedade seguir para o país seguir como você falou cada país vai se adequar né a esse contexto a cada empresa também se adequar nesse contexto como que você vê essa parte das empresas se identificarem com os objetivos de desenvolvimento sustentável principalmente quais são os objetivos que você vê aí que todas as empresas deveriam seguir que está digamos que assim mais acessível a nível das empresas ao contexto organizacional então o que está acontecendo uma ODS na verdade uma prática das empresas que está trabalhando trabalhando diversos ODS que está aí em vogue é o home office né é o home office vamos dizer que é uma coisa que está aqui acontecendo com todo mundo eu por exemplo estou 100% home office desde o dia 15 de março nem acredito ainda como isso consigo mas quando eu trabalho o home office por exemplo eu trabalho o ODS 9 o que o ODS 9 fala da inovação o acesso a tecnologia a informação e a comunicação então eu levo essa essa tecnologia para casa do trabalhador né a tecnologia como ferramenta para reunião então eu trago esse conceito o ODS 5 ele trata da igualdade de gênero e aí é um ponto muito importante que dá para a gente visualizar bem como que os ODS vem corrigir erros do passado por que temos mais homens no mercado de trabalho a força maior é masculina é um reflexo do que? da primeira revolução industrial que o homem então o homem é a mulher em casa cuidando da sua plantação teve lá a primeira revolução industrial sai o homem que é o mais forte e a mulher fica em casa cuidando daquilo que o homem fazia também é mais sozinha e ele sai para trabalhar e daí ela ficou naquela condição com aquela obrigação culturalmente e agora a gente está tendo que caminhar para ter uma igualdade e uma oportunidade igual que deve ter um modelo que a mulher no mercado de trabalho ela vem com um modelo diferente ela não é necessariamente igual ao homem mas são forças complementares e quando eu trago a mulher para o mercado de trabalho em cargos de liderança eu trago uma cultura sustentável mais forte isso já tem vários estudos e comprovações nesse sentido então eu trabalho o ODS 5 que é tão importante porque a mulher no home office ela consegue muitas vezes conciliar mais atividades obrigações dela na casa tem essa oportunidade o ODS 10 é a possibilidade de inclusão de deficientes ao mercado de trabalho porque para a empresa muitas vezes é complicado para ela ter todas as questões de acessibilidade então quando o profissional está na casa dele ele já tem lá a estrutura dele que ele precisa para viver então ele consegue também trabalhar para aquela empresa que antes seria mais complicado então a acessibilidade é bem importante por ver o ODS 8 que é trabalho decente e crescimento econômico aumento da produtividade eu estou dando uma condição de vida para esse trabalhador que muitas vezes ele dependia de duas horas de trânsito para deslocar para ir para voltar eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que era quatro horas por dia duas para ir duas para voltar hoje esse tempo dela que ela está fazendo ela faz aula online está fazendo inglês está fazendo alongamento academia academia em casa mas a qualidade de vida dela melhorou e isso com certeza de várias outras pessoas a gente vive um home office forçado assim muitas vezes porque tem criança em casa às vezes não é tão simples mas se for ver a hora que passar para o anemia e conseguir nascer uma coisa mais estruturada para muitas pessoas funcionou e vem para ficar o ODS 3 que é saúde e bem-estar eu falei tempo para se cuidar também a questão da saúde as pessoas mais preocupadas é uma das obrigações que eu tenho legal em ter quando eu instituo o home office é eu fazer um contrato formal e entre as outras regras eu tenho que capacitar e dar consciência para o meu empregado das questões de ergonomia no ambiente na empresa também tenho que ensinar principalmente quando tem número maiores de empregados mais de 20 mas eu tenho que mostrar que não tem nenhum dano à saúde à integridade mas ali no home office eu tenho que ressaltar isso dentro da casa dele então trabalhar a questão também de uma auto vigilância autoconsciência eu preciso também de uma consciência do meu empregado porque eles vão se expor a risco e essa questão de doenças e acidentes por conta de trabalho em home office também está valendo sim sim o ODS 12 que trata do consumo e da produção responsável então também consigo trabalhar do ODS do home office e o ODS 13 que é do meio ambiente redução do pegadas de carbono que é evidente está sendo alarmante para vários indicadores já construídos que a gente se pesquisar na internet então só numa prática que a gente foi imposta agora que já vi quantas coisas a gente consegue trabalhar aí cada empresa ela tem que ver dentro da realidade dela mas as questões de saúde então há políticas de conscientização de doenças de contágio dentro da empresa de dengue limpeza da dengue eu venho trabalhar o ODS exploração sexual infantil empresas de transporte que eu trabalho bastante vão trabalhar com os caminhoneiros as questões porque se for ver muitos foram criados nesse modelo que a exploração a forma de agir mais agressiva violenta é natural nasceu nesse meio então a gente tem que puxar a consciência e mostrar para ele dentro do coletivo nossa que incrível adorei essa explicação do que é o home office porque as pessoas às vezes acham que é algo forçado né Isabela e aí o Sando escreveu aqui os efeitos do Covid adiantou a tendência ao home office muitos benefícios já podem ser vistos em produtividade com a data de vida assim como você falou os ODS que estão relacionados a isso um salto exponencial no mercado de trabalho conscientização sobre ergonomia já estão sendo disciplinados nas empresas e aí quantas empresas se sentem obrigadas ah vamos ter que ir para o home office não né olha como você fazendo essa prática você está seguindo alguns princípios globais de crescimento de evolução de desenvolvimento então achei magnífico essa explicação de que uma atitude principalmente agora nesse contexto novo as pessoas as empresas foram forçadas a adentrar na verdade só tem benefícios só tem coisa boa só tem valores positivos nessa transição achei incrível e daí assim é tudo questão desde agora a gente ir estudando e analisando dentro daquela empresa qual que é que elas são o que ela quer a gente vai olhar muito o negócio em si então uma empresa de transporte ela trabalha muito no frete de retorno então como que ela vai trabalhar esse frete de retorno vamos trabalhar para uma coisa que tenha uma redução de impacto ambiental trabalhar com algum reciclável dentro da realidade dela ela vai ter que se inspirar e buscar as ações para ela tratar então tudo relacionado é uma teia viva né a teia e Isabela eu acredito muito que esse novo contexto acaba mudando a nossa forma de ver o trabalho de ver as empresas as organizações formas de colocar essa produção de uma maneira diferente e aí eu gosto muito de dizer que as pessoas estão falando algumas pessoas né claro tem esse contexto ah quando as coisas vão voltar ao normal digamos que essa é a transição que estava pendente há muito tempo né há quanto tempo as empresas estavam esperando para ter essa mudança essa transição então é uma nova forma de ver o trabalho uma nova forma de ver as coisas acontecerem de que estamos agora realmente seguindo alguns parâmetros alguns princípios que já estavam sendo esperados há muito e muito tempo né não e olha que aquelas coincidências né muitos estudos dentro da questão ambiental do planeta colocava que o marco é agora ou virava a chave a gente tem a possibilidade de a gente se tornar um mundo sustentável agora daqui a um tempo a gente não vai conseguir mais voltar então está acontecendo as coisas bem nesse momento e dentro da Agenda 2030 nós temos 10 anos agora óbvio que muitos indicadores metas agora estão sendo prejudicadas porque a economia travou a gente tem um contexto diferente mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente vai conseguir se desopilar e se reorganizar para avançar com mais fluidez a partir de então sim e com certeza se mantesse né essa tendência que estava que a gente estava vivendo uma realidade atrasada ainda resquícios da revolução industrial eu trago muito essa visão também para as empresas que querem abrir a sua consciência que querem olhar para a espiritualidade querem olhar para uma nova forma de relações humanas quantos resquícios a gente trouxe da revolução industrial que estava impossibilitando a gente ver como as coisas realmente são e aí agora nesse novo contexto a gente consegue realmente ver como as coisas podem ser e aí eu costumo dizer Isabela vê se você acredita nisso também que as empresas que estão abertas a isso que elas entenderam esse novo contexto essa nova forma são as empresas que vão conseguir perpetuar são as empresas que vão conseguir continuar de uma forma fluida porque aquelas que negam a realidade aquelas que estão reclamando que estão sentindo digamos que prejudicadas porque não conseguem se reinventar estavam presas apegadas a algo do passado sem se abrir para o novo não isso aí é a certeza minha da pandemia se eu tinha alguma resquice de dúvida será que eu porque as pessoas questionam muitos já ouviram falar se trabalha contra você se trabalha contra processo antes antes da reforma trabalhista alguns colegas falavam aí depois vem a reforma trabalhista os escritórios tiveram tudo que enxugasse perderam o meu manteve estável e cresceu ainda um pouco porque eu já vinha com essa cultura diferenciada aí na a bateria aqui tá meio ruim mas acho que dá voltou voltou que eu também perdi voltou né voltou do escritório eu tenho percebido na prática que as empresas que estão dos clientes do escritório da minha vivência mesmo aqueles que estão conseguindo lidar com mais tranquilidade a pandemia os que estão contratando porque tem empresas que estão bombando são empresas que já tem essa visão mais humanizada e as empresas que estão mais se escabelando com dificuldade fora alguns ramos como setor de shoppings que daí não é uma coisa muito forçada que fechou acabou e outros ramos de construção civil do transporte as mais fechadas são as que estão mais sofrendo e tendo dificuldade para se reerguer se estabelecer nesse novo contexto outras foi muito rápido a engrenagem das pessoas e as startups a gente tem muito a aprender com elas eu atendo algumas startups cada vez mais e eu adoro porque eu aprendo muito e me ajuda a quebrar essa minha formação mais tradicional e principalmente as startups já vêm com essa mentalidade mais disruptiva né Isabela já vêm com essa abertura para o novo o exercício que eu faço é adequar eles vêm com o novo eu adequar de uma forma com o velho então eu tenho que eu me reconstruo para ter eles que eu acho muito válido e eles também precisam dessa formalidade um pouco também que é um gap deles é um desafio e aí que entra quando eu consigo trazer os dez princípios do pacto global eu consigo fechar essa instabilidade e dar uma mobilidade que eles precisam fica algumas questões podem até ficar principalmente em questão de cargos e salários que é mais complicado mas eu trago a boa fé muito forte eu trago a questão do coletivo e daí eu vou conseguir se um dia eu precisar levar para uma via judicial que eu já acredito que não vai ter porque a tendência é ter uma demanda judicial de uma empresa que tem uma comunicação fluida muito menor mas se eu precisar eu vou conseguir defender com base no que foi construído em conjunto é já começar com o pé direito começar certinho começar de uma maneira que não vai dar dor de cabeça no futuro que vai prevenir certos desafios que as empresas do passado passaram como que a gente pode ter essa consciência nova consciência por isso que eu gosto muito desse tema também principalmente no meio empresarial no meio corporativo para que as empresas que estão nascendo já comecem a evitar os erros do passado como que a gente aprende com os erros do passado não repetir eles mas como prevenir isso e assim as startups como você falou é uma maneira incrível de começar de uma maneira muito certa começar de uma maneira correta e uma coisa assim que vale a gente destacar que as grandes empresas do mundo hoje que está falando que é Apple Google são empresas humanizadas e espiritualizadas sim muito e essas e as startups muitas delas elas são adquiridas por outras empresas às vezes nem pela tecnologia que ela tem porque a empresa que adquire ela já tem aquela capacidade de desenvolver aquela tecnologia mas ela quer aquela cultura que ela construiu aqueles valores que ela tem naquele time e aí que está o valor maior sim a empresa que está nascendo vai nascer com uma cultura muito mais recente muito mais humana e com certeza criativa eu já vi muitos casos de culturas de empresas novas que participaram de uma fusão talvez de uma como você disse uma empresa que compra adquire a outra dessa cultura é resolver coisas da cultura antiga de uma empresa mais tradicional então do novo assim como a gente aprende na vida com as crianças a gente aprende coisas novas e positivas para a gente resgatar o que a empresa lá antiga a empresa tradicional acabou esquecendo no meio do caminho então os exemplos as startups que nascem com essa mentalidade mais inspiradora com certeza possibilitam a cura a transição a transformação de empresas mais tradicionais ó tem dois comentários aqui muito bacanas o Sandro do querido City Coventino escreveu a barreira entre profissional e pessoal cada vez mais é transparente não poderemos mais compartimentar atitudes valores e tempo e espaço como fizemos até hoje muito bom a Rugênia escreveu sempre você trabalhando para redução de processos sim na educação e desenvolvimento humano e das lideranças parabéns por esse posicionamento Isabela bacana boa fé princípios valores legítimo e corresponsável individual e coletivamente eu acredito que as empresas que estão dispostas o convite sempre está aberto né Isabela você através do seu trabalho da consultoria você está com esse convite aberto para quem quer realmente conhecer quem quer aprofundar quem quer transformar o seu modelo de negócio quem quer transformar o seu jeito de relacionamento trabalhista então as empresas que estão dispostas são aquelas que estão despertas para essa nova consciência que a gente possa cada vez mais levar essa mensagem além de que é possível olhar para isso e não é algo que vai ser esquecido ou algo que não é importante mas cada vez mais imprescindível para que a empresa continue no mercado né é a gente vive um bom contexto é do mundo VUCA né o que é o mundo VUCA as coisas são voláteis complexas ágeis e como é que a gente vai tratar se inserir nesse cenário né transparente né tudo transparente a gente está exposto todo mundo está na rede social enfim como que você vai se comportar com uma ainda você tem que ser ágil nessa mudança e otimizar seus recursos né porque hoje tem que otimizar recursos aí que eu vejo a agenda 2030 também com esse caminho porque eu vou trazer esse olhar vou me autoconhecer e vou dar uma autonomia para as pessoas pautada em valores dentro desse contexto para se recriar e com um olhar de otimização de recursos com impacto global sim agindo local sim a oportunidade que a gente está vendo né e aí Isabela eu te pergunto essa parte dos dos ADS ainda como que você vê as empresas conhecendo e criando práticas de cultura em cima delas né porque você falou home office é algo tão simples que está acontecendo hoje que atende diversos objetivos quando uma cultura uma empresa começa a se abrir conhecer os objetivos de desenvolvimento sustentável ela começa a olhar que os valores que estão na cultura o propósito a causa a missão que eles estão propagando se estão atendendo as ODS você consegue ver esse olhar da empresa realmente revendo redesenhando ressignificando algo da cultura em cima das ODS sim porque ela passa a perceber geralmente começa assim mapeando o que a empresa já faz que nem ali que nem no home office então a gente já tem o home office instituído então vamos ver como é que ele está trabalhando tal ponto como é que a gente pode a gente tem um deficiente trabalhando em home office não tem? vamos contratar enfim vai e começa a criar as ações dentro do que ela já conhece e daí nesse movimento ela passa a questionar o seu existir a construir o porquê é o propósito dela porque muitas empresas que a gente vê ela tem o propósito a missão visão e valores uma coisa muito voltada para o comercial para a imagem dela perante o mercado que está na parede está no site não é congruente no dia a dia e o mais importante disso não é quem vai ler vai pensar vou comprar essa empresa porque ela tem esse valor porque a pessoa que vai comprar dificilmente ela vai ler isso ela vai comprar pelo atendimento que ela recebeu da pessoa que trabalha com você que vivencia dentro dela aquele valor que ela vai conseguir sentir isso então a gente está falando de uma questão de sentir dentro das organizações então já é uma barreira é algo a transcender mesmo que eu tenho que internalizar o comportamento da pessoa e daí a gente faz muito trabalho de conscientização coletiva para construir as ações que cabem dentro daquela realidade da empresa que tem a ver com o perfil profissional e pessoal daqueles empregados então é legal quando vem deles e daí dali nascem as ações e daí passa a rever junto nesse processo junto ver rever a questão do propósito dos valores do manifesto aí a empresa enxergar que ela não é só uma uma transportadora ela é uma transportadora que contribui com as pessoas com a sociedade no combate a exploração sexual infantil ao descarte inadequado de pneus enfim ela vai se entregando e daí eu dou um propósito coletivo aí a pessoa que está trabalhando não sou só um rastreador de frota eu estou cuidando daquele cara que não vai vai ter uma situação irregular ele vai denunciar que quando acontecer o pneu dele ele vai fazer isso que isso vai me gerar um retorno lá que no final do ano eu vou saber o que aconteceu o que eu fiz com o meu trabalho perfeito eu gosto muito Isabela da forma de como as empresas elas se abrem para uma transformação cultural é essa clareza que você falou de você começar a ver que às vezes no piloto automático fazendo a mesma coisa durante tanto tempo chega pessoa sai pessoa e você está olhando em você olhando só no seu umbigo e aí quando você começa a abrir ter clareza do que é a sua cultura do que vocês acreditam do que é algo além de vocês você começa a ver nossa não é só uma fábrica de leite não é só uma fábrica de papelão uma embalagem não eu estou contribuindo para que isso chegue na casa de alguém eu estou vendo o impacto que eu tenho na sociedade na comunidade como o meu trabalho aqui colocando o meu talento à disposição eu estou impactando e chegando até uma família isso está trazendo o alimento eu estou olhando para esse objetivo de erradicação da fome como a gente consegue ver além de nós então cada vez mais clareza quando a cultura começa a ficar clara quais são os valores o que a gente acredita o que a gente está fazendo olhar para isso tudo vai ficar vai ampliar a gente vai chegar num patamar de olhar além de nós transcender assim como você trouxe exatamente e aqui vale para as pequenas empresas eu falei aqui de uma média empresa grande empresa mas estou falando é uma empresa que está conseguindo empregar nesse momento de alto desemprego ela já está contribuindo então como ela está contribuindo ela vai enxergar o que ela está fazendo como que ela está conduzindo aquela situação empresas que tem caixa hoje e consegue manter os empregados sem usar o benefício do governo eu tive um relato com uma e ela falou não vou usar porque tem outra empresa que vai precisar o dinheiro do governo é finito então tem essa autoconsciência de olhar o coletivo acho que o desafio maior aqui que a gente tem é levar para dentro das organizações quanto é importante se olhar dentro do ciclo coletivo a gente é tudo formatado para a gente individualmente então aqui é o grande ponto que o teu trabalho Gabriel é fundamental para esse mas que vem ajudar muito essa parte do individual da pessoa com a liderança enfim a gente está com um minuto e meio aqui passou muito rápido nossa nem me toquei no horário foi muito fluido aqui a nossa conversa vou ler o último comentário aqui da Rogênia para a gente poder concluir nesses tempos de transição travessias e transformação o que de fato importa é a qualidade não a quantidade de pessoas que estão conectadas a gente caminha exatamente que a gente possa cada vez mais encontrar pessoas empresas abertas para olhar para tudo isso e aí né Isabela fica o convite para as pessoas conhecerem a Agenda 2030 desses movimentos globais os objetivos de desenvolvimento sustentável olhar para a sua empresa para a sua cultura como você está olhando para isso também fica aqui o convite para você que assistiu essa live para você que aprofundou um pouco a gente nesses temas Isabela quero agradecer de coração o seu tempo que está aqui com a gente trazer tantas experiências tantas informações tanto aprendizado e compartilhar isso com a gente quero agradecer a todo mundo também que está aqui com a gente comentou escrevendo os comentários obrigado gratidão de coração eu que agradeço Gabriel a oportunidade e precisando de outros assuntos estou inteiramente à disposição o pessoal aqui que acompanhou também quiser mandar perguntas sigam o trabalho da Isabela sigam o trabalho do escritório dela porque tem uma missão linda incrível de levar isso para as empresas também obrigado fica aqui o convite e até a próxima live obrigado tchau tchau boa noite pessoal tchau 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 tchau